Maria do Senhor, Maria linchada, que me goste de ir lá, só vai ser de nós, é seu fiel, com a tortinha da camisa. Maria do Senhor, Maria linchada, que me goste de ir lá, só vai ser de nós, é seu fiel, com a tortinha da camisa. Maria do Senhor, Maria linchada, que me goste de ir lá, só vai ser de nós, é seu fiel, com a tortinha da camisa.